Três toques, isola na madeira Olho pesado que enverga a doeira Me bota no baque da tua alfaia Sou tinta que cai bem na tua casa Me talha, quem anda sem bolso não perde a carteira Bote em barranco não ladeia Me bota na barra da tua saia Meia, se fosse uma vaia o sangue na veia Me guia, não faz esse castigo Mal me quer, não tá com nada Gente falsa é um perigo, ainda mais desocupada Vento que vai e vem, boca que leva e traz Se a gente não faz sentido, qual o sentido que a vida faz? Vento que vai e vem, boca que leva e traz Se a gente não faz sentido, qual o sentido que a vida faz? Três toques, isola na madeira É olho pesado que enverga a doeira Me bota no baque da tua alfaia E fica Sou tinta que cai bem na sua casa Me caia Quem anda sem bolso não perde a carteira Meu bote em barranco não ladeia Me borda na barra da sua saia Teia Se eu fosse uma vaia o sangue na veia Me guia Não faz esse castigo Mal me quer, não tá com nada Gente falsa é um perigo, ainda mais desocupada Vento que vai e vem, boca que leva e traz Se a gente não faz sentido, qual o sentido que a vida faz? Vento que vai e vem, boca que leva e traz Se a gente não faz sentido, qual o sentido que a vida faz? Vento que vai e vem, boca que leva e traz Se a gente não faz sentido, qual o sentido que a vida faz? Vento que vai e vem, boca que leva e traz Se a gente não faz sentido, qual o sentido que a vida faz? Tamo junto, amor! Valeu, Beto!